Esse requerimento, na verdade, ele tem o intuito de fazer um debate franco, aberto, transparente sobre a proposta que até então foi encaminhada pelo governo, não foi ainda protocolado na Assembleia dos Projetos, mas a proposta dita de reforma tributária, na meu ponto de vista, é um remendo tributário, porque não tem reforma tributária. Pelo contrário, é extremamente preocupante as propostas que nós até agora conhecemos, entendeu? É uma proposta que, na verdade, ela ataca, mais uma vez, principalmente os institores que hoje já são aqueles que já são extremamente penalizados pela carga tributária, que são os trabalhadores, que é a classe média, que são os pequenos e médios empresários, ou seja, se nós olharmos o conjunto das propostas, ela praticamente não traz nenhuma novidade, a não ser penalizar ainda mais aqueles que já estão sobrecarregados, principalmente os produtos de consumo popular, gás de cozinha, cesta básica, fim do simples gaúcho, ataca e acaba com as isenções da água indústria, do setor primário, que serão extremamente atingidos, a questão do vinho que será majorado, o IPVA de carros antigos, para os carros antigos, quando eu falo de carros antigos, grande parte dos trabalhadores, pedreiros, pintores, agricultores, tem um carro antigo para trabalhar. É esse que serão os grandes penalizados. A cesta básica, que é exatamente aquela onde atinge os trabalhadores em geral, ela vai ser ampliado o seu índice, na verdade, do ICMS. Principalmente, aquilo que é de consumo mais do dia a dia, mais popular, o gás de cozinha passa de 12 para 17, a cesta básica tem um escalonamento que amplia muito o custo, tem questões muito, muito básicas, eu acho que extremamente sérias, então, acho que é absolutamente necessário fazer um grande debate com a sociedade, com todos os setores, porque é necessário fazer reforma, eu acho que é, mas esta apresentada até agora, que até agora foi através de um data show e que não tem ainda as propostas protocoladas, no meu ponto de vista, são completamente ineficientes, atacam violentamente, principalmente as pequenas e médias empresas, acaba com a discussão do Simples Gaúcho no Estado do Rio Grande do Sul, que é importante e é muito grave, porque é nesse momento que nós estamos vivendo uma situação de pandemia, onde a grande situação de dificuldade de renda para todo mundo, as pequenas e médias empresas estão extremamente fragilizadas, e esta proposta ataca de frente isso, então, não ataca as grandes isenções fiscais, não mexe em outras questões absolutamente necessárias, então, eu queria dizer que eu acho que o debate é absolutamente necessário, por isso eu ponderei, pondero a excelência e os demais deputados, que possamos aprovar a audiência pública, para nós ampliar esse diálogo transparente, aberto, franco, para que a sociedade toda saiba o que está acontecendo, e a partir daí, logicamente, nós fazer um bom debate aí na Assembleia, presidente. Eu pondero e peço a aprovação desse requerimento, para que a gente possa ampliar o debate. Obrigado, presidente.